Olha, 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 olha! Que bicicleta linda! Uhul! E aí, cara? E aí, bebê-aranha? Olha a minha bike nova que eu ganhei de Natal! Ei, 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 ei! Eu posso dar uma volta? Ah! Nunca, seu pobre! Pobre? Não, eu quero dar uma volta! O tetreio não deixa eu dar uma volta na bicicleta e eu não tenho bicicleta! Galera, tadinho do bebê-aranha! Ele tá muito triste porque ele não tem uma bicicleta e ninguém empresta pra ele dar uma volta! Mas esse aqui é o pai do bebê-aranha, o Spider-Man! E parece que ele comprou uma bike pra dar de presente pro seu filho! Nossa! Eu tenho certeza que o bebê-aranha vai gostar muito da bicicleta que eu comprei! Ela é vermelha e tem um aro 12, da idade dele! Bebê-aranha! Oi, tio! Por que você tá chorando, filhão? Eu não tenho uma bicicleta! Eu não tenho uma bicicleta! Eu quero uma bicicleta! Filho, você não pode fazer isso! Ah, desculpa! Ele tá meio nervoso! Filho, você é muito mal criado! Olha só o que o papai comprou pra você! Uma bicicleta! É! Uma bicicleta! Uma bicicleta! Uma bicicleta! Mas ela é vermelha! Eu queria uma verde! Ah, por que você queria uma verde? Só porque a verde é daquele seu amigo Pedrinho? Olha só, o papai vai te ensinar a andar de bicicleta! É só você subir e fazer assim com o pé, ó! Que você vai conseguir andar! E toma cuidado pra não cair, beleza? Tá! Tá! É só assim! Isso! Nossa, filho! Você fica estranho na bicicleta! Ai! Ai! Meu Deus! Não! Eu ralei tudo! Nossa! Você se machucou, filho! Tá tudo bem? Claro, papai! Eu sou o bebê-aranha! Que eu vou andar perto do tio ali, ó! Calma! Não, filho! Na rua não, filho! Na rua não! Você vai ser atropelado! Calma, calma, calma! Não vou não, papai! Aqui é o Spider! Olha só! Agora vem aqui! Cadê você, filho? Para de fazer essa palhaçada e vem aqui que o papai tem mais uma coisa pra te mostrar! Uhul! Mal sabia ele que eu também comprei uma bicicleta pra mim! E que eu e ele vamos nos divertir de montão como pai e filho! Aí, filho! Olha isso aqui! Sai da frente! Eita, maluco! Olha só, filho! O que o papai também cumprou? Uma bicicleta pra mim! Uhul! Por que você tá na sua? Por que você quer andar na minha? Você tem a sua vermelha? A tua, papai! É azul! E azul é cor do... Eu não consigo sair daqui! Não sou bem, senhora! Ai, papai! Eu tô presa! Boa, filho! Você finalmente conseguiu sair! O que esse cara tá fazendo? Ai, papai! Meu Deus! Os carros tão com raiva de você, filho! Meu Deus! Para de fazer isso com o meu filho! Vamos bater nele, filho! Vamos bater! Vamos bater neles, filho! Toma aqui! Sai daqui! Seu maluco! Ah, vai mexer com o filho do Homem-Aranha, rapaz! Filho, não taca teia! Não desperdiza seus lançadores de teia assim, filho! Olha só! Agora nós vamos subir nos prédios e fazer manobras de bicicleta nos prédios! Como o Homem-Aranha! Isso! Pegue-se e vim aqui e dão salve-se nos prédios! Chegamos, filhão! Olha só a vista daqui de cima! Só temos que tomar muito cuidado de bicicleta, ainda mais porque você não aprendeu direito a usar ela ainda! Mas, papai, e se a gente cair e estourar o pneu lá embaixo? Isso não vai acontecer, filho! Com certeza não! Eu tenho um desafio pra você, filho! Pega a sua bike e a gente vai ter que tentar sair desse prédio usando o nitro e chegar lá naquele outro prédio lá com a nossa bicicleta! O da construção? O da construção! Será que você consegue? Claro! Eu vou primeiro! Não, não, não! Eu vou primeiro! Segue, segue, baixão! Consegui! Beleza! Agora é minha vez! Vambora! Uhul! Uou! Uhul! Uhul! Cheguei, molecote! Olha só! Eu acho que você é radical! Você também é radical, filho! Conseguimos fazer nossas manobras! Você tem algum desafio pra gente fazer agora? Pode ir! Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um papai! Tem que passar com ele ali nos pão vermelhos! Então vamos, filho! Onde são esses pãos vermelhos? Ali, ali! Tá vendo? Nossa! Esses pão vermelhos aqui, filho! Mas é muito perigoso! Olha isso! Cuidado, cuidado! Olha isso! Olha isso! Uou! Se eu conseguir vir aqui a pé, a gente consegue vir de bicicleta! Filho, deixa eu voltar! Pera aí! Ah! Cuidado! Deu bom! Deu bom! Graças a Deus! Graças a Deus! Nossa Senhora! Agora eu vou tentar de bike, beleza? Vai! Você primeiro! Tá, eu primeiro! Cuidado! Aqui! Pera aí! Pera aí, filho! Ih, rapaz! Ah! Não! Uou, 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 uou! Meu Deus! Filho, eu caí no pó vermelho aqui debaixo! Ah! Ai, pelo menos eu estou seguro! Caraca, o papai conseguiu! Então se ele consegue, eu também consigo! Bem devagar, bem devagar! Ai! Bem devagar! Ah! Ah! Ah, papai! Cadê você? Ai, ai, ai! Filho, eu estou aqui! Eu vou cair no espaço! Socorro! É, filho, eu acho que a tua ideia de cair no pó vermelho não deu muito certo! Uou! Eita, pega! Caí aqui embaixo, agora eu tenho que encontrar aquele moleque! Olha, ele está aqui! Está tudo bem, filho! Você morreu! Não acredito! O meu filho morreu! Você morreu, filho! Levanta, moleque! Eu sei que você está vivo! Ah, eu não vou fazer brincadeirinha nenhuma! Olha só! Eu tive uma ideia incrível! A gente pode fazer sabe o que, filho? Fazer para finalizar! A gente pode ir lá no aeroporto, colocar uma bike em cada asa do avião, voar com o avião e depois pular lá de cima! Yeah! Eu adorei! Bora! I'm going to hit my body! Estou aqui em cima, filho! Vai dirigindo avião lá e vambora! Tá, papai! Se segura! Uhul! Eita, pega! Se segura! Uhul! Grande prazo! Tomado! Já estou pedalando, mulher quase! Já estou pedalando! Uou! Uou! Olha o loop! Olha o outro loop! Uou! Mas se eu não derrubar, você não tem medo, quer ver? Vai o máximo que você consegue subir, filhote! Vai, papai! Então sobe! Sobe! Uou! 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 Pera aí! Vou soltar, filho! Uou! Galerinha, vai deixando o like nesse vídeo, porque eu vou demorar 10 anos para cair lá em... Cadê eu? Uhul! Tava ouvindo o avião ainda, hein, galera? Eu vou demorar 10 anos para chegar lá na cidade, então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e se você gostou desse vídeo, assiste o vídeo que está aparecendo aqui do lado, aonde a gente cai num guindaste aqui no GTA V. Valeu, até a próxima e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto